Gente, estamos aqui novamente no Expedito Celeiro, 4 de Fevereiro de 2023, e claro, né, conversar um pouquinho nessa Expedito. É, com certeza. Na cadeira de balanço. É, ó, tá vendo? É, o primeiro é boa essa. Aqui é legal. Ó, se você não sentou nessa cadeira de balanço, saca que tá perdendo. Aqui tem uma das conversas, né, não? É. Pra nós de hora, né? É, conversando as coisas que já se passaram, hein, pai. É, fica alembrão e alembrão. É verdade. E olha só, vou dizer a coisa pra vocês. Tem uma exposição no Centro Cultural Banco do Nordeste, do Azevedo do Norte, sobre os filhos de Lampião. Ia falar aqui do seu Expedito, né? É, a história, pra quem não sabe, o pai do seu Expedito fez o quê? Agul do Celeiro. Fez as sandálias de Lampião. Lampião. Exato. Só que o meu pai fez sem saber pra quem tava fazendo. Depois que ele fez, foi que ele, o cara que foi pegar, foi que pediu pra ele, ia dizer a ele, mas não falasse pra ninguém, né? Segredo. É, segredo. Depois, quando foi... Aí, quando foi pagar, o meu pai também não tinha que receber o dinheiro. Agora, se fosse com o senhor, o senhor também não ia receber o dinheiro. Não tinha nada. Na época, na época, o povo tinha muito medo do Lampião. Tem umas histórias do Lampião que eu via o pessoal mais velho que queriam falar. E quando o pessoal dizia, olha, tem um grupo de Lampião, tá lá em cima da serra. O que tinha perto, ia fechando logo as portas, ia caçando um canto pra assistir. Ixi, Deus me livre. Era muito, sei lá, assombrava o pessoal. Então, ele também não ia comprar as portas. E o meu pai também não tinha que fazer, não. Ele não tinha aguentado a fazer, não. Mas, aí, mas ele fez pensando que era pro cara que pediu pra ele fazer, né? Aí, quando ele disse, eu vou... Mas, o próprio Lampião, depois, mandou um punhal desse tamanho pra ele, meu pai. Ixi, meu Deus. E esse punhal, esse punhal tá guardado. O meu pai guardava. Só que a história era encapada. Ninguém sabia de nada. Sério? Depois que eu criei a Sandra Lampião, que eu dei pro Alan Berger. Aí, a da Maria Bonita, eu criei ela e dei pra Violeta Raiz. Aham. Aí, foi que o pessoal começaram a pesquisar. Aí, eu fui contar das histórias e a bicha foi se espalhando no meio do mundo. Mas, vivia tudo escondido. Ninguém nem sabia disso, né? Era uma coisa de ser... E essa história só saiu mais, essa história do Lampião. E eu acho que o Lampião até ficou mais conhecido na nossa região. Porque, quando o Alan Berger usou a Sandra Lampião, que eu fiz pra ele, aí que ele gostava de ouvir, contar uma história, né? E aqui na região, ficou bem conhecido. Então, gente, quer saber mais dessas histórias? Vem aqui em Nova Olinda, que tem o Ateliês Peiticeleiro. Também tem vários sandálios aqui na loja. E também tem o Museu do Couro. Tem o Museu do Couro. Pra você visitar. Tem a primeira sandália do Lampião, que eu fiz pro Alan Berger. Tá aqui no Museu do Couro. Passou 24 anos com ela do pé, sem tirar. E meia dava de cordão velho. Aí, no dia que nós inauguramos o Museu, ele tirou do pé, na mesma hora, e botou lá. Tá lá. A sandália pra ele do Museu. Aí, ele disse, eu vou deixar pro Museu, mas você tem que fazer outro do mesmo jeito e me dá. Aí o senhor fez? Aí o filho entreguei ele, não, nem como ela. Então, gente... Ela tá com 10 anos, não acabou ainda. É, e eu tô com a minha ali guardada também, usando bastante já, já antes da pandemia, minha sandália de couro. Então, já sabe, Peiticeleiro pro mundo, pelas vias do Cariri. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal.